Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou o pastor Hernani Júnior e estamos aqui para conversarmos um pouco sobre a lição que estudamos durante a semana. Um pequeno resumo, pensando os pontos principais. E eu não sei se você já é inscrito no canal ou não, ainda não é? Então aproveita agora, já se inscreve no canal, já ativa as notificações, já curte o vídeo. E também quero te fazer mais um pedido, depois de tantos, né? Escreva aqui de onde você nos assiste, põe aqui de onde você é, suas impressões. Vai ser muito importante para eu me sentir um pouquinho mais próximo de você. Durante essa semana nós estudamos sobre a lei como professor. E para entrarmos aí de cabeça, convido você a fechar os olhos para juntos orarmos ao Senhor. Feche seus olhos. Bondoso Deus, abençoa-nos, abre a nossa mente e o nosso coração. E ajuda-nos, Senhor, a lembrar o que estudamos, para aplicarmos de maneira correta. Perdoa os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O verso para memorizar da semana foi o seguinte. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e com todas as tuas forças. Isso está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Quando paramos para pensar na fala de Paulo aos Gálatas, contra o legalismo, ele diz o seguinte. Veja o que ele diz, escute aí. Se fosse promulgado uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente da lei. Isso está em Gálatas, capítulo 3, verso 21. O que Paulo quis dizer aqui é que se fosse criada alguma lei que pudesse dar vida, que pudesse vivificar, essa seria a lei de Deus. Paulo aqui não está desqualificando a lei, mas explicando sua real função. A lei não pode nos salvar, mas é ela quem nos mostra como estamos diante de Deus. A lei aponta o nosso pecado, mas não o purifica nem limpa. O único que pode fazer isso é Jesus Cristo. Só ele pode nos purificar e nos perdoar dos nossos pecados cometidos diante da lei. O livro de Deuteronômio contém as últimas palavras de Moisés. Na verdade, a palavra Deuteronômio significa segunda lei ou segunda leitura da lei. Sendo assim, percebemos que Moisés está com um grande esforço, está fazendo um grande esforço, querendo que o povo aprenda a amar e temer a Deus. Pode até parecer um pouco contraditório, mas não é. Sabe, notamos tudo isso na forma com que Deus se relaciona com as pessoas em necessidade, em lutas e enfermas. Percebemos seu amor, sua compaixão. No final disso tudo, o amor por esse Deus é inevitável. Ao mesmo tempo, quando percebemos a forma que Deus age com os rebeldes, negligentes e teimosos, resumindo, com aqueles que já desfrutaram de sua graça e misericórdia e as rejeitaram, acabamos tendo medo pela ação de Deus sobre eles. Temer a Deus não é algo que se desenvolve naturalmente. O processo de temer a Deus deve ser aprendido. Moisés sugeriu que o conhecimento e o temor são um processo, não uma relação imediata de causa e efeito. Quando lemos o livro de Deuteronômio, principalmente o capítulo 31, encontramos que Moisés sabia que estava prestes a morrer. Sabendo disso, ele ordena aos levitas que coloquem os livros ao lado da arca para que fossem uma testemunha contra os transgressores da lei. Ali, ao lado da arca, a lei, sendo testemunha contra nós, notamos que não é nossa consciência ou nosso bom senso que deve orientar as ações que iremos tomar. Mas a lei está ali para mostrar a vontade de Deus. A lei é o registro do que Deus espera do ser humano. E quando agimos em conformidade com ela, ela é testemunha ao nosso favor. Mas quando agimos contrário ao que ela instrui, ela então é testemunha contra nós. É ela quem nos acusa. É isso mesmo. Ou quem nos defende. Tudo depende da forma com que nos relacionamos, com o que ela ensina. Sabe, amigo e amiga, tenha muito cuidado para não entregar suas decisões nas mãos do seu coração. Pois em Jeremias capítulo 19, ou melhor, capítulo 17, verso 9, nos diz que ele é enganoso, nosso coração, e desesperadamente corrupto, e termina com a pergunta, e quem o conhecerá? Minha recomendação, meu conselho, é que você entregue sua confiança na palavra de Deus. E você será bem sucedido. E em falar em ser bem sucedido, já quero te dizer uma coisa. Não espere que agindo de acordo com a orientação da lei, sua vida vai ser um mar de rosas. Temos muitos relatos na Bíblia de pessoas que, mesmo fazendo o que é correto, sofreram por isso. Talvez até alguns nomes já estejam aí surgindo em sua mente agora. Nomes como José, como Abel, Daniel, João Batista, Estevam, Tiago e muitos outros, mesmo agindo de acordo com a lei, sofreram por isso. A lição nos remete ao relato de Josué, quando assume a liderança do povo de Israel. Josué está temeroso e Deus veio motivando ao dizer, olha, seja uma pessoa íntegra, seja correto e se esforce para ser uma pessoa boa. Foi assim que Deus falou? Não. Deus fala as seguintes palavras, acompanhe comigo. Ele fala com Josué, Isso está em Josué, capítulo 1, verso 7. Alguns perguntam, pastor, se a lei não salva, por que devo segui-la? Sabe, amigo? Realmente, a lei não salva. Mas agir de acordo com a lei é fazer a vontade de Deus. A questão não é se fazemos coisas boas apenas. A bênção de Deus está sobre aqueles que fazem sua vontade e não só coisas boas. Este é o ponto-chave. Não é apenas fazer coisas boas, mas fazer aquilo que Deus disse que é bom. Mesmo para uma sociedade atual que não veja isso com bons olhos. O que o livro do Apocalipse nos informa é que aqueles que guardam a lei de Deus e têm a fé de Jesus serão perseguidos. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, não fazemos o que é certo esperando aplausos da multidão. Mas fazemos pela certeza que estamos fazendo o que Deus nos pediu para fazer. É aí que está a bênção de Deus sobre nós. No dia do juízo final, diante do tribunal de Deus, quando se abrirem os livros, não são as intenções que serão julgadas, mas as ações cometidas em conformidade ou em contraste com a lei de Deus. A vida não é um mar de rosas, nem mesmo para aqueles que fazem tudo o que é correto. Pessoas boas morrem, pessoas fiéis sofrem. E como explicar tudo isso? Neste mundo de pecado, algumas coisas não têm explicação. Mas isso não deveria nos impedir de fazer o que é correto. Preste atenção numa coisa, preste atenção. A Bíblia não nos instrui a temer a lei, mas sim a confiar no Deus que deu a lei. Isso mesmo. A garantia de termos uma vida bem sucedida não está em guardar a lei, mas em obedecer a Deus. Eu me reporto aqui a Daniel, que teve uma vida onde seus pecados não são relatados nas Escrituras. Você não encontra nada sobre um pecado ou outro de Daniel. Mas isso não impediu Daniel de ser jogado na cova dos leões, de ter sua vida ameaçada. João Batista pregava a verdade e a verdade de Deus, mas isso não impediu que fosse preso e decapitado. Abel ofereceu o que Deus pediu, mas isso não impediu que fosse morto pelo próprio irmão. Amigo e amiga, fazer o que é certo não é sinônimo de ter uma vida tranquila, de ter uma vida sem sofrimento. Pois a lei de Deus é a lei do mundo que Deus é rei. E eu te lembro que vivemos em um mundo em meio ao grande conflito, onde o diabo quer destruir aqueles que são a imagem de Deus e querem fazer a sua vontade. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele veio como nosso Salvador, mas também como nosso exemplo. Quando analisamos a vida de Cristo, percebemos sua vida perfeita. Mas sabe o que mais me chama a atenção na vida de Cristo? Não encontramos Jesus preocupado em agradar todo mundo. Não encontramos Jesus preocupado em que as pessoas percebam que ele cumpre a lei. Percebemos Jesus Cristo executando as exigências da lei. E talvez tenha sido isso em essas atitudes que alimentavam o ódio dos líderes religiosos sobre Cristo. Existe uma responsabilidade muito grande sobre nós cristãos. Responsabilidade de ser uma luz para o mundo e não de querer a luz do mundo. Jesus não estava preocupado em agradar aos homens, não. Mas fazer a vontade de Deus era sua preocupação. Acredito que esse seja um dos principais exemplos que Jesus nos deixou. Meu querido amigo e amiga, você não deve fazer o bem esperando que as pessoas aplaudam. Faça o bem independente do que a multidão vai te acusar. E fazer o bem é fazer a vontade de Deus expressa em sua lei. Meu desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, guiando, guardando e protegendo. Posso orar com você? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, alcance esse amigo e essa amiga que agora escuta. Nos dá força e coragem para fazer o que é correto. Que a tua mão esteja nos guiando e guardando e protegendo. Perdoa para os nossos pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje terminamos por aqui. Nos vemos semana que vem. Um fraternal abraço. Até lá. Um abraço. Amém.